Números não mentem. Nos últimos 4 mil anos, mais de 10 mil desastres naturais devastaram civilizações. Desde o terremoto que destruiu Troia em 1200 a.C. até os incêndios protestais de 2023, a humanidade enfrentou tsunamis, vulcões e furacões. Mas aqui está o paradoxo. Mesmo com tecnologia avançada, 90% das cidades costeiras ainda estão despreparadas para tsunamis. Por que repetimos os mesmos erros? Em Pompeia, os romanos ignoraram os tremores antes da erupção do Vesúvio. Em Lisboa, em 1755, reconstruíram a cidade à prova de terremotos. Mas hoje, São Francisco ainda debate como reforçar seus créditos. A história não é só um registro do passado. É um manual de sobrevivência. E se eu te disser que o próximo desastre já está sendo ignorado? Vamos decifrar os avisos que o tempo nos deixou. Imagine um mundo onde não há meteorologistas, satélites ou alertas de emergência. Assim viviam os antigos, dependendo apenas de observação e intuição para prever catástrofes. Os maias, por exemplo, estudavam as estrelas para prever secas. Os egípcios construíram pirâmides longe do leito do Nilo para evitar enchentes. Mas mesmo com tanto conhecimento, Atlântida, Agnor Watt e Machu Picchu sucumbiram à natureza. Aqui está a questão. O que diferencia as civilizações que sobreviveram das que desapareceram? A resposta está na adaptação. Enquanto os romanos usavam aquedutos para controlar enchentes, os habitantes da Ilha da Páscoa, por exemplo, ignoraram o desmatamento e foram extintos. Nesta jornada, vamos descobrir como o passado pode ser nosso maior aliado, ou nosso pior inimigo. Desastres naturais são inevitáveis, mas 75% das mortes poderiam ter sido evitadas. O problema? A humanidade insiste em três erros crônicos. Primeiro, construir em áreas de risco. Como os aztecas que ergueram pirâmides sobre um lago. Hoje, vivemos o mesmo erro. Cidades como Miami enfrentam enchentes por elevar prédios em zonas costeiras. Segundo, ignorar padrões históricos. Em 1902, o vulcão Pelé destruiu Saint-Pierre, na Martinique, matando 30 mil pessoas. Os cientistas alertaram, mas os políticos priorizaram a economia. Terceiro, falta de cooperação global. Em 535 d.C., uma erupção vulcânica na Indonésia causou fome na Europa medieval. Hoje, enquanto o aquecimento global avança, países ainda discutem quem deve pagar a conta. A pergunta que fica, será que aprendemos algo em 2 mil anos? Vamos aos fatos. Em 79 d.C., Pompeia foi soterrada pelo Vesúvio. Escavações revelaram corpos segurando joias. Ou seja, as pessoas priorizaram as riquezas na hora da fuga. Já em 1755, Lisboa sofreu um terremoto de 8,5 pontos, seguido de tsunami e incêndios. A lição? Reergueram a cidade como prédios à prova de tremores e foi a primeira legislação antissísmica do mundo. Avancemos para 2021. O furacão Ida atingiu Nova York, inundando metrôs que foram construídos no século XIX. Repetimos o erro de infraestrutura obsoleta. Mas há esperança. Após o tsunami de 2004, que matou 230 mil pessoas, foi criado um sistema de alerta global no Oceano Índio. A história nos mostra que cada tragédia traz uma lição. Basta estarmos dispostos a aprender. Galveston, Texas, 8 de setembro de 1900. Um furacão de categoria 4 varreu a cidade. Vento de 230 km por hora, ondas de 4 metros, 8 mil mortos. O erro? Ignoraram os avisos de um meteorologista cubano, pois os Estados Unidos não confiavam em dados estrangeiros. Mas dessa tragédia nasceu a revolução da meteorologia moderna. Criou-se o Serviço Nacional de Clima dos Estados Unidos e sistemas de alerta via telégrafo. Aqui está o ponto crucial. Tecnologia só salva vidas se combinada com a ação humana. Em 2023, o furacão Ian foi previsto com sete dias de antecedência, mas 300 mil pessoas se recusaram a sair das suas casas na Flórida. O legado de Galveston nos lembra. Nenhum algoritmo substitui o respeito à natureza. Então, o que a história nos ensina? Primeiro, desastres são cíclicos, não eventos isolados. A Mesopotâmia enfrentou secas em 2200 a.C., assim como a Califórnia enfrentou em 2023. Segundo, adaptação é sobrevivência. Os holandeses construíram diques após enchentes no século XIII. Hoje, suas barreiras móveis são as mais avançadas do mundo. Terceiro, unidade global. Em 1815, a erupção do Tambora causou o ano sem verão. Fome e migrações de massa. Hoje, o derretimento das geleiras exigirá cooperação sem precedentes. A próxima catástrofe não é a questão de si, mas de quando. E como dizem os sobreviventes de Hiroshima, nunca subestime o poder da preparação. Agora é a sua vez. Que lição da história mais te impressionou? Foi a coragem de Lisboa após o terremoto ou a negligência em Poupeia? Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo vídeo. Até lá, lembre-se, o passado é o melhor professor do futuro. Vou deixar aqui um vídeo para você sobre o que a indústria farmacêutica lançou no mercado de emagrecimento que está fazendo o maior sucesso. Mas cuidado. Tchau.